Cerca de 300 quilos de drogas foram incinerados hoje de manhã em Montes Claros. Segundo a Polícia Civil, o material foi apreendido na cidade e na região ao longo de dois anos. O nosso repórter Júnior Oliveira acompanhou o trabalho da polícia. Vamos ver, balancei. A incineração da droga aconteceu nesta empresa em Montes Claros. Havia tabletes de maconha, pedras de crack, porções de cocaína e drogas sintéticas. A lei de drogas prevê que após feito o laudo definitivo da droga, que faça-se incineração. Então nós solicitamos autorização judicial e após ser expedida essa autorização, a gente procede nessa incineração. Vários policiais fizeram a segurança do local. Integrantes do Ministério Público e da Vigilância Sanitária também acompanharam o processo. Esse relatório, a gente acompanha a assinatura juntamente com a Polícia Civil. A gente assina um termo, dando ciência que todo produto foi queimado. A temperatura no incinerador era de mais de 1.200 graus. Foi preciso cerca de uma hora, até que toda a droga fosse destruída. Todo o material ficou sob custódia da Polícia Civil. São várias apreensões nos últimos dois anos. A maior delas aconteceu há 40 dias, quando a Polícia Militar interceptou um veículo na estrada da produção. No total, foram 80 quilos de maconha. Nesta ocorrência, seis pessoas foram presas. Foram veículos que foram abordados com vários indivíduos. Não foi só uma pessoa, só foram várias. O inquérito já foi concluído, já foi remetido para a Justiça e está aguardando as pessoas que encontram presas.